Muito bem, como nós estamos aqui na ligação, estou aqui ao lado do Sr. Rosnir Ramos, ele que é coordenador regional aí do Acreção. E esse fato inédito, né, para o município de Brudentópolis, inaugurando uma agência no interior do município. É, para nós é uma grande satisfação dentro aí na base regional, onde nós temos uma área da abrangência da base regional de 120 municípios. Principalmente para o Brudentópolis, hoje está de parabéns abrindo essa unidade aí num distrito do município. Um dos primeiros na base regional para ser do distrito, onde nós abrimos uma área nos municípios. Um grande potencial aí, com a agricultura familiar, que é o nosso objetivo, está mais próximo do agricultor. Esperamos muito o crescimento dessa agência distrito de Brudentópolis, onde nós esperamos muito da agricultura, como esse ano é o ano internacional da agricultura familiar, para nós é um motivo importante hoje, em mérito para a Cressol de Brudentópolis e para o sistema Cressol de crescer muito aqui, junto com o agricultor. O senhor mesmo pode ver a dificuldade, né? O senhor deve ser a primeira ou das primeiras vezes que veio para a região norte do município. A distância realmente da sede do município é longe, né? É, eu fiquei assim impressionado quando vim a primeira vez. Estou conhecendo aqui, para mim foi uma situação muito grande. E nós, o objetivo do sistema Cressol é nós estarmos mais próximos do agricultor. Então nós, por isso que abrimos, que já mais uma unidade, sistema financeiro, nós não estamos, fazemos os mesmos sistemas financeiros, mas somos cooperativos. Por isso que para nós é importante ter aqui e estar mais próximo do agricultor. Que hoje que nós estamos aqui, eu não sei quantos, mas mais ou menos 50 quilômetros, eu acho, da sede do município, mas estar junto com o agricultor. Para desenvolver mais essa agricultura aqui, que tem um potencial, e a dificuldade que a gente enxerga isso aí na agricultura aí, da questão do crédito. Porque nós temos hoje condições, sim, de financiar e desenvolver o agricultor. Muito bem, diretamente aqui da Liga Ação, é parte Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.